Bem, Clyde, por sorte eu tenho um jeito garantido de te salvar da tentação. Isso é pro seu próprio bem, Clyde! Ai não, o que foi que eu fiz? Agora sim o meu snap já era. Tá legal, tá legal. Não surta, Clyde. Talvez fique tudo bem. O Lincoln ainda não fez nada de ruim com ele. E enquanto ele continuar no quarto... Lincoln, você quase derramou o meu esmalte! Não! Oi, pai. O Lincoln acabou me convidando pra jantar aqui, então eu vou acabar passando mais um tempo. Sim, eu trouxe meu antiácido. E a Becky falou. Eu só nem sei mais se eu quero ir, porque... Olha lá, onde atravessa a linha azul. Faz um drible na defesa. Se prepara pra atacar. Ela entra em posição e... Erra? O que aconteceu? Não, não, não! Aham! 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 Não! Não! Acredito! Lincoln, para de beber o meu suco de couve! Geologia! Geologia! Eu não vou me desculpar! Eu peço desculpas pra Lisa depois. Fazendo massa? Joga alto! Nunca mais joga alto! Presta atenção, filho. O segredo para uma boa massa de pizza é jogar alto. Você não pode ter medo de jogar bem alto! Ah, tá bom. Eu acho que exagerei. Tira as mãos dessa pizza, Grouse! Crianças, jantar! Ai, não! Tá bom, Clyde. Aguenta firme até todo mundo terminar de comer. Ah, na verdade, isso não é tão ruim. Até que é confortável aqui embaixo. Uh! Os meus elogios pro chefe. Oh, oi, Charles! Ai, que bom, garoto! Tem um petisquinho? Vai, Charles! Come! Charles! Não, não, não! Eu nem gosto de linguiça. Toma, você pode comer. Ai, ai! Tchau, 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 tchau!